Boa tarde, que alegria estar com vocês nesta tarde calorosa aqui de São José do Rio Preto, mas lembrando que nós estamos para toda a região de Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Catanduva, olha, é uma turma grande, a população que pode assistir ao nosso programa passa de 2 milhões de habitantes, então olha a força dessa câmera, olha a força da verdade e você participa fácil, aqui é fácil, o nosso WhatsApp do povo está aí na telinha, é o 17996120226, manda sua denúncia, mande sua reclamação, que aqui você é ouvido, aqui é o canal do povo, aqui a população tem sua voz. E gente, por falar em reclamações, eu vou agora abrir ao caldeirão das reclamações, o caldeirão das reclamações é o PROCON, o PROCON é um grande termômetro, até lembrando uma coisa importante, uma vez eu vi uma pesquisa, que depois dos bombeiros, o PROCON é o órgão mais admirado pela população brasileira, isso porque o PROCON é um órgão que defende quem? Nós, os consumidores, que sempre a corda arrebenta para o nosso lado. E o PROCON de Rio Preto, muito bem capitaneado pelo nosso professor Arnaldo, olha só os números, gente, que eu tenho um comparativo, de 2017 para 2018, que em 2019 não fecharam os números ainda, né? Houve um aumento significativo do número de reclamações, apesar que a economia não cresceu tanto, mas as reclamações cresceram muito. Então, esse é um dado também interessante, eu até pedi a produção mostrar aqui, qual foi o aumento que teve? Teve um aumento de um ano para o outro, né? De 15%, 15%, tem muita coisa, a economia não cresceu 15%, né? Então, tem aumentado, mostram duas coisas aí, né? Que aumentou o desrespeito, aumentou o desrespeito consumidor, e que o PROCON de Rio Preto realmente é eficiente. Porque se as pessoas estão procurando o PROCON, é porque elas realmente estão tendo um respaldo, estão sentindo aquela credibilidade, um resgate na credibilidade desse órgão tão importante de Rio Preto. Mas vamos lá, caldeirão de reclamações. Olha que coisa, gente, do universo de mais ou menos 7.500 reclamações, vocês imaginem 7.500 pessoas que em 2018 foram reclamar lá no PROCON. Um terço, um terço foram reclamar sobre o quê? Sobre o quê? Telefonia! Telefonia! E olha, e telefonia é uma coisa que simplesmente, até as crianças, crianças já saem do parto ali, já saem da sala de cirurgia com a mãe, se duvidar já vão fazer uma conta no Instagram naquela hora, e a criança já vai chorar no Instagram. Então vocês imaginem, então telefonia hoje, os smartphones, essa revolução digital que nós passamos, já diz tudo. E aí fica o louco da vida aqui, gente, indignado, um terço das reclamações sobre algo que praticamente já é um órgão nosso, né? O telefone já é um órgão nosso, a gente precisa dele para tudo. Tudo bem que estão os marmanjos aí, que usam para fazer brincadeira, fazer gracinha, né? Tem bandido que usa, mas tudo na vida é assim, né? Mas o que importa é que a maioria das pessoas usa um telefone para coisa boa. E aí a gente sofre com números assim, estarecedores. Eu imagino era essa tuba, como devem estar os números, por exemplo, o dente, podia até depois a nossa produção levantar, que eu quero também ouvir os sintomas disso lá. Bom, tanto que hoje, né, eu, o professor Arnaldo, sempre nos atendendo bem, hoje ele está aqui de novo, no segundo bloco, nós vamos ouvi-lo, né? Só que agora eu quero ouvir um cidadão que mora num bairro da periferia de Rio Preto, um bairro que, inclusive, eu tenho um carinho imenso, imenso, que é o Santo Antônio. Adoro, conheço esse bairro desde quando ela começou. E o Toninho, ele faz parte, inclusive, da associação de moradores. Ele faz parte da diretoria de lá. Ele é uma pessoa muito atuante na comunidade, então ele é um termômetro aí pra nós de como realmente está esse serviço de telefonia aqui em São José do Rio Preto. Cadê o Toninho? Sabe que ele está na linha aí? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, meu amigo. Ô, meu querido. E o nosso Santo Antônio aí, está firme? Firme. E o Diego Mafus? Diego Mafus faria cada vez melhor, o melhor do Brasil. Só pra todo mundo saber, gente. O Diego dá aula no Darcy Ribeiro, é diretor lá no Darcy Ribeiro, que desenvolveu um projeto que foi considerado o melhor, entre os dez melhores professores do mundo. E isso é de Rio Preto, é do Jardim Santo Antônio. Orgulho de ser Rio Preto. Toninho, mas saindo agora de coisa boa, vamos falar de coisa ruim um pouquinho. Me fala uma coisa, como é que é o sinal de telefonia aí no Santo Antônio, na região norte de Rio Preto? Olha, no Santo Antônio é ruim, muito ruim, todas as operadoras. No Parque da Cidadania, Nova Esperança, Jardim Nunes e Jardim Caetano, péssimo dos péssimos. Meu Deus. Toninho, mas o detalhe que você me citou alguns bairros aí, que eu acredito que se somar todos, deve dar uns 30 mil habitantes por baixo, se não for mais. Eu calculei 42 mil e 500. 42 mil e 500. Toninho, então a reclamação é geral, e não é só a telefonia não, acaba influenciando na internet também? Péssimo. Tudo que envolve telefone, seja sítio, seja internet, seja operadora, sem exceções. Olha, Toninho, até você depois continua aí acompanhando, porque nós vamos trazer algumas notícias boas e vamos identificar também o porquê que há esse descaso tão grande. Eu vou comentar aqui. Toninho, então o que eu queria te pedir? Primeiro eu quero te agradecer por dar esse depoimento para nós aqui, trazer esses números. Quero te agradecer, te cumprimentar pelo seu trabalho que você faz aí frente à associação, junto com a sua diretoria, associação de bairro. E veja bem, acompanha aí, porque eu vou dar sequência aqui no estúdio e vou passar uma informação que nós vamos entender o porquê que é tão ruim a telefonia aqui em São José do Rio Preto, especialmente em bairros tão importantes. Obrigado, Toninho. Bom, escutem essa. Vocês sabiam que São José do Rio Preto, no ranking de 200 cidades do Brasil, ela está entre as quatro piores do Brasil para as empresas propagarem o serviço de telefonia, instalarem antenas e atenderem o consumidor. E aí vocês podem perguntar, Jean, já pega a bola preta, já dá um bicudo nas empresas aí, já manda a bola preta. Vou contar uma para vocês aqui, que vocês não vão acreditar. Em São José do Rio Preto, existe uma lei para que uma empresa instale uma antena. Existia, melhor dizendo, deixa eu me corrigir, existia uma lei até o final de 2018 que para a empresa instalar uma antena, ela precisava construir uma praça. Bonito, a ideia foi boa, né? Mas praça com antena? Num país, num mundo que nós temos que ser, avançarmos com a economia, desburocratizarmos, tinha essa lei. Aí o que as empresas fizeram? Ora, se ela tem verba para colocar mais antenas, ela vai colocar onde é mais fácil. Porque ela tem que entrar com um pedido na prefeitura, construir uma praça, para depois ir lá e pedir autorização para colocar uma antena. E antena agora, gente, é uma coisa importante para vocês aí de casa. Quando você vê aquela torre, você fala, opa, é uma antena de celular. É, tá certo? Só que a maioria das antenas não estão mais em torres, são equipamentos do tamanho do meu martelo, da verdade, aqui, ó. Eles podem colocar em cima de prédios, sabe? Podem colocar até em cima de, até de orelhão, se eles quiserem, tá? Então, não é mais aquele trauma. E outra coisa, aquela lenda também de que faz mal para a saúde e vai dar câncer e não sei o quê. Sabe aqueles xiitas que ficam pegando, não tem o que escrever e ficam fazendo um monte de abobrinha? Também, ó, já tem estudo técnico mostrando que não faz mal para ninguém, tá? Então, olha o absurdo. Aí, agora, vamos para cá, agora tem a parte boa. Depois eu vou voltar nessa matéria. Produção, não esquece que aqui, vocês já saem, a gente mata, cobra e mostra o pau, tá? Vou voltar no assunto, tá? Porque essa lei foi revogada. O município, mediante um trabalho em conjunto com o PROCON de Rio Preto, com a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor da Câmara, mais a Prefeitura, ou seja, ó, três, quatro, PROCON, Câmara, Prefeitura e principalmente as empresas. Os quatro se juntaram e mudaram essa situação. Essa lei da praça foi revogada, entrou uma lei nova e agora começou-se a instalação de novas antenas. Então, nós temos algumas novidades e eu vou voltar quando as antenas estiverem funcionando, porque faltam só 500 antenas em Rio Preto. o número é esse, 500 antenas. Olha, tem umas coisas no nosso país que não dá pra acreditar, né? Olha, umas coisas que às vezes o outro acha que a gente tá mentindo, né? É difícil. Bom, mas no intervalo eu volto com esse assunto tão importante que envolve o nosso órgão, que se chama celular, né? Nosso órgão, é um órgão hoje, né? Celular virou um órgão, né? Voltamos depois do intervalo e lembrando que a nossa linha da verdade tá aí, mande sua dúvida, faça seu comentário e eu vou colocar aqui sempre no final, tá bom? Até daqui a pouco, vamos lá pro nosso intervalo. E novamente estamos aqui com esse carinho todo de vocês. Olha, eu tô acompanhando lá no nosso WhatsApp do povo, o pessoal mandando as mensagens, mandando os vídeos. Quero agradecer todo mundo e quero lembrar que o Jean Dornelas tá lá no Instagram, no Facebook. Me acompanha, eu tô sempre postando dicas importantes. Então, quero cada dia mais estar perto de vocês, tá? Bem, e o assunto é importante. O assunto, falar de telefonia, falar de qualidade de serviço, eu estou aqui hoje com o nosso amigo, o professor Arnaldo. Passa a voa, professor Arnaldo. Tudo bem? O senhor Arnaldo já é o nosso freguês aqui, tá? Mas é um freguês muito bem-vindo, né? E eu quero sempre te parabenizar pelo trabalho feito à frente do PROCON. O PROCON Municipal passou. É uma história recente de outro governo, né? O PROCON realmente deixou muito a desejar, viu, Arnaldo? E agora, esses anos, os últimos anos agora, nessa atual gestão, à sua frente, também o doutor Ezo que esteve à frente, no período, mudou. E nós estamos vendo o resultado dos números, né? Nada melhor do que números para a gente poder falar de resultado. O aumento pela procura dos serviços do PROCON retrata isso, né? Mas falando de números aí, comenta um pouquinho dessa evolução dos números. Como é que, como você tem entendido, por que você acha que aumentou esse atendimento em até 15%? Olha só, Jean, primeiramente, a gente tem que entender que as pessoas agora estão mais empoderadas, elas têm mais noção de como que elas podem reclamar. É, porque isso é um trabalho também do próprio PROCON. Isso, também. O PROCON aparecendo na mídia, com ações, a própria imprensa dando esse espaço, isso tudo colabora, então. Colabora bastante, porque as pessoas, elas, de uma certa maneira, se sentem acolhidas e a resolução que a gente dá para os casos dessas pessoas é muito positiva nesse aspecto. As pessoas hoje, elas têm uma vontade de ir ao PROCON porque elas se sentiram lesadas em algum momento, elas se sentiram desprestigiadas por alguma empresa, principalmente as de operadora de telefonia celular, que é o assunto que a gente está tratando aqui hoje, mas elas sabem que ela tem um órgão hoje que pode lhes ajudar. E que está dando solução. Exatamente. Agora, esse aumento de número, só para rapidamente a gente completar, o que acontece? A gente tem notado que as empresas também não estão acompanhando o ritmo das pessoas. Muitas das empresas, elas ainda tratam o consumidor como sendo algo muito desprezível ou que aquela pessoa não sabe exatamente como que ela vai vencer pelo cansaço. Hoje, a mudança está acontecendo e nós estamos batendo em cima com apoios, inclusive, da imprensa, o teu programa tem nos ajudado bastante nesse aspecto, a gente tem cada vez mais conseguido ampliar esse trabalho com a população. Está havendo um respeito maior. Sim. E é bom destacar isso aqui num programa como o nosso para que você que está em casa não desanime. Exatamente. Eu já mostrei vários casos aqui de pessoas que foram lesadas para que você não desanime. Vá atrás dos seus direitos. Agora, Arnaldo, e essas empresas de telefonia? Essa história que nós estávamos falando aqui da qualidade do serviço. Ótimo. Quando essa qualidade é ruim, o consumidor, além de reclamar para criar o índice estatístico, ele pode pedir algum benefício, pode pedir alguma aplicação de uma pena? Como é que você orienta o consumidor que sofre com essa qualidade péssima de serviço em alguns lugares? Olha, sempre a gente orienta o consumidor a se documentar, obviamente, registrar as ligações ou ter exatamente em mãos essa comprovação. Muitos casos, a gente tem notado que as pessoas às vezes vão fazer a reclamação porque elas perceberam alguma mudança na conta ou elas perceberam que o crédito expirou, mas elas não fizeram exatamente a documentação ou, por exemplo, se sentiram lesadas mas não tem a comprovação do que é que ela foi lesada. Bom, como a gente orienta e como que as empresas têm, inclusive, encontrado canais para até burlar essas situações? Jogam a culpa sempre no consumidor. É, mas a pessoa gastou o crédito ou, por exemplo, o pacote de internet. Agora, algumas dessas pessoas que já, inclusive, conseguem ter um pouco mais de noção, instalam aplicativos no celular que fazem o controle do gasto, conseguem nos comprovar. Isso ajuda bastante. É, isso é importante. E aí fica essa dica, né? Primeira dica aqui dessa conversa. Comece a olhar a sua conta, né? Exato. Comece a olhar a sua conta. Fala isso para banco e fala isso para a telefonia, né, Arnaldo? Sempre. Para olhar o que está acontecendo. E quando fizer a ligação para reclamar, anotar o número do protocolo, né? Exatamente. Principalmente o número do protocolo, pessoal. Por quê? O protocolo, ele faz com que a Anatel, inclusive, nos dê depois uma possibilidade de a gente resgatar essa ligação que foi feita entre o consumidor e a empresa. Fica aquela versão. Uma pessoa diz somente um lado da história antigamente. Hoje, a Anatel exige a gravação e isso fica comprovado para esse consumidor. E se não tiver a empresa no meio da reclamação o consumidor diz olha, eu não contratei a empresa disse contratou a empresa que vai ter juntar essa gravação para provar. Exatamente. Porque são contratos de adesão, né? Eles dizem que somente o fato de você aceitar a ligação ou você mandar um SMS dizendo que sim, você já aceita o contrato. Veja bem, altamente questionável, muito questionável. Nós temos vários casos lá que acontecem isso e a gente luta exatamente para que faça com que a empresa prove que o consumidor contratou aquele serviço. O que muitos de nós sabemos que não acontece. A empresa manda o contrato, manda esse serviço, a gente fica sabendo quando recebe a conta em casa e aí depois o valor vem alto. Aí a gente entra e a luta. Bom, aproveitando tua visita aqui, vamos contar para o pessoal você que capitaneou, você que assumiu esse problema que já se arrastava há alguns anos em Rio Preto. Acho que há 5 ou 6 anos se arrastava o problema. Conta para o pessoal de casa que aqui, volta aqui para um aqui, Renatão, volta aqui, Aqui, mata a cobre e mostra o pau. Aqui a coisa funciona, que a gente prova o que a gente fala, né? Vamos voltar lá. Renato, conta essa história aí da praça com a antena de telefonia, que vem que Rio Preto acabou ficando descanteio, foi uma das últimas lá para as empresas investirem aqui. Olha só, Jean, nós descobrimos que havia essa lei e nós notamos um aumento muito grande de reclamações que aconteceu entre 2017 até o início de 2018, que culminou no primeiro lugar das operadoras. E as pessoas reclamavam, puxa, mas na minha casa eu moro no centro e eu não pego o celular, eu não tenho internet na minha casa, eu moro no bairro que está aqui a dois, três quilômetros do centro. Nós fomos fazer esse levantamento junto às empresas e as empresas nos informaram numericamente a quantidade de antenas. Você disse no começo do programa, Rio Preto precisa de pelo menos mais 500 antenas. E veja, como que isso era atravancado? A legislação era restritiva. Ela fazia com que uma empresa tivesse que construir uma praça, sendo que depois a lei foi falha, porque é o seguinte, quem constrói praça e depois dá manutenção na praça é o poder público e não a empresa. Ou seja, seria mais gasto pra prefeitura, porque a prefeitura ia ter que fazer toda a manutenção daquele órgão público, daquele local, aquele espaço público, e muitas das vezes as empresas simplesmente olhavam e falavam, mas por que eu vou investir em Rio Preto, sendo que eu posso investir em Catanduva numa qualidade de sinal muito melhor? Então nós trabalhamos justamente essa mudança na lei, a Câmara nos ajudou demais, a prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, inclusive entrou em esforços em conjunto, nós estivemos lá pessoalmente, você inclusive nos ajudou também bastante na Câmara e a gente conseguiu alterar essa lei. Agora as pessoas podem ter, aí dá um prazo de adaptação pra isso acontecer, pra que a lei foi modificada e agora as empresas vão efetivamente, inclusive assinaram até um compromisso de melhorar o sinal até o final agora em 2019, ampliando essa rede de telefonia, pra aumentar a qualidade de internet e de telefone. Quero finalizar fazendo um agradecimento, deveria jogar uma bola azul pra uma pessoa que foi muito importante nesse processo, o Bernardo. E vou dar nome aos bois, o seu Salione da empresa Vivo. Sim, sim, sim. O seu Salione saiu de Ribeirão Preto, acho que foram quase dezenas de viagens. Muitas viagens, muitas vezes. Tudo bem, as outras duas empresas, a Clara e a Tim, também participaram, a empresa de antena também participou disso, mas quero registrar aqui o agradecimento público ao senhor Salione, que é diretor da Vivo, que realmente encampou isso e mostrou que as empresas tinham interesse de resolver. Quando eu tenho que falar mal, falo também, viu gente? Quando eu tenho que dar a onça aqui, até porque você já sabe, nós não temos medo, nem da onça, não vai ser do rastro dela, né? Mas, Arnaldo, quero te agradecer, tá? E parabéns pelo trabalho, e você vai voltar, porque a hora que essas antenas começarem a funcionar, nós vamos mostrar isso para o povo, Muito obrigado, obrigado, Arnaldo. Até mais. E agora eu quero chamar o nosso zap, zap da verdade, a participação da Tatiane. Roda a vinheta. Boa tarde, meu nome é Tatiane Peixoto, eu moro em Olímpia, no bairro Santa Fé. O meu caso é o seguinte, nós compramos um terreno aqui, em 2007, com o proprietário do loteamento, e ele falou que iria dar a casa escriturada para a gente. Só que chegou na hora, ele não fez isso, ele não passou a escritura, não deu a escritura, a gente só tem o contrato. Quando a gente tinha o dinheiro para fazer a escritura da casa, e a gente foi lá para poder fazer a escritura da casa, ele não quis fazer. Aí agora ele está pedindo um valor muito alto, e eu gostaria muito de saber o que a gente deve fazer, se tem como você ajudar a gente, porque toda vez eles vêm aqui falando que vai tomar a casa da gente, a gente já pagou pelo imóvel, que qualquer hora essa casa pode ser empenhorada porque o proprietário do loteamento tem dívida, então eu gostaria muito de saber o que a gente pode estar fazendo. Vocês já viram, né? Bola preta para aquela lei da praça, né? Quando eu estou batendo assim, porque a coisa está preta mesmo, viu? E bola preta também para esse cidadão aí, dessa imobiliária aí, tá? Bola preta, bicudo geral, Não estragou não, né? Vou melhorar essa pontaria aqui. Agora falando sério, gente, a Tatiane, ela é Tatiane Peixoto, ela é lá de Olímpia. O caso seu é quase um caso de polícia. Como vocês sabem, esse esforçado apresentador também é advogado, vocês sabem que eu defendo o consumidor, já fui diretor do PROCON daqui de Rio Preto, e quero lhe dizer o seguinte, minha querida Tatiana, minha equipe da SOPROCON já está em contato com você, minha produção, nós estamos aqui mostrando o seu caso, mas a nossa produção já começou a trabalhar nisso. Primeira coisa, a medida tem que ser urgente, tem que ser tomada uma medida judicial e fica essa dica. Sabe aquela conversa móvel para banho de dormir, o pessoal ficar te enrolando, inventando história? Olha, como dizia Miguel Reale, aquele grande jurista, quem usa mais de dois argumentos é porque não tem razão nenhuma. Então, o fato de você não ter a escritura e estar em contrato ainda pode ser por causa do parcelamento, do pagamento parcelado. Tudo bem. Só qual é a nossa dúvida agora, que a nossa equipe vai observar isso com muito carinho? Será que está averbada na matrícula do imóvel este contrato? Esse é o ponto-chave. Então, você que vai comprar um imóvel, que vai contratar alguém para construir e financiar, tem que averbar na matrícula do imóvel. Esse ponto é chave. Que aí lhe dá segurança se amanhã o dono do loteamento, o loteador, tiver algum processo judicial. Porque existe uma lei desde 2016 que diz o seguinte, qualquer demanda que você queira o imóvel de alguém tem que averbar na matrícula. Se a matrícula já tem averbado que você comprou aquele terreno, não vai averbar essa dívida. Entendeu? Então, Tatiana e todos os outros. Agora, Tatiana, é o seguinte, eu vou mudar aqui para a câmera 1. Ô, Renato, fecha aqui. Eu quero achar esse caboclo dessa empresa aí. Eu quero ver esse caso resolvido. Eu vou ir na porta da sua empresa e eu vou gravar para os 240 municípios aqui do SBT quem é a sua empresa e quem é o senhor. Então, minha equipe vai de cima agora, nós vamos para cima. eu quero a solução no caso da Tatiana porque eu vou fazer uma propaganda para o senhor aqui. Faz tempo que ela não fecha ninguém, né? Eu tomo muito cuidado. Olha, antes de expor o nome de uma empresa aqui, eu sei a força que essa câmera tem. Eu sei a força. Você já sabe que eu não tenho medo nem da onça, não é do rastro dela. Então, enquanto está no rastro, eu estou aqui olhando. Quando eu vejo que não tem mais jeito, a gente elimina. porque se o cara está com situação financeira difícil, joga o poné, pô. Joga o poné. Desocupa o espaço. Desocupa a moita, como diz minha avó. Sai da moita. Deixa a outra sumir. Agora fica aí vendendo uma coisa, não tem dinheiro para cumprir e fica enrolando as pessoas humildes. As pessoas que não têm voz, não têm uma orientação às vezes. Isso me indigna. Depois você manda seu comentário aí, viu, gente? Na linha da verdade aí. Liga aqui também na linha da verdade, no WhatsApp do povo. Bom, muito obrigado, a paz de Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.